Em novembro, aconteceu a segunda audiência pública para discutir a implementação de cotas raciais na Unicamp. A coordenadora do grupo de trabalho responsável pelas audiências, Raquel Meneghello, comentou a importância da universidade promover essa discussão. A Universidade Pública Brasileira e a Universidade Pública do Estado de São Paulo, ela tem como desafio dar conta dos desafios nacionais. Esse é um desafio para a Universidade de Campinas. É um desafio porque essa é uma universidade de excelência, essa é uma universidade, uma das melhores do mundo, da América Latina, tem indicadores muito bons, aliás, muito positivos. E a questão das cotas, ela conversa com a questão da excelência, conversa com a questão da inclusão, conversa com a questão da democratização do ensino público. Isso é um desafio que a Universidade Brasileira precisa dar conta. E aí esse é o nosso trabalho. Nós precisamos fazer com que essa discussão seja uma forma de tratarmos esse desafio, que é combinar a excelência que temos com a democratização e a inclusão na Universidade Pública do Ensino Superior. Eu imagino que o tema continue sendo polêmico, pela história desse assunto na Universidade. O tema junto à comunidade da Unicamp continua sendo polêmico, mas acredito que as audiências estão contribuindo e ainda vão contribuir muito mais para esclarecer pontos, para trazer elementos novos que todos possam utilizar para formar o juízo. Esperamos que nessa segunda audiência todos possam conhecer várias experiências adotadas nas universidades brasileiras e em universidades de outros países para poder ter mais elementos ainda para formar um juízo, formar uma opinião nesse debate sobre a implantação de cotas. Nessa etapa, o objetivo era apresentar casos em que a política de cotas foi bem sucedida. O professor Jossélio Telles veio do Nordeste para partilhar a experiência das cotas na Universidade Federal da Bahia. A Universidade Federal da Bahia adotou cotas para todos os cursos de graduação no ano de 2004. Portanto, há uma experiência considerável, não só ao longo do tempo relativo ao ingresso dos alunos, mas também ao desempenho dos alunos cotistas e não cotistas. Naquele período, a universidade foi a quarta Universidade Federal do Brasil a adotar cotas, além da Federal do Paraná, o UNB e a Federal de São Paulo. Então, nós estamos aqui trazendo essa experiência. Afinal de contas, sempre foi um tema polêmico. A maioria das universidades federais hoje tem cotas e algumas ainda universidades resistem. O corpo de professores resistem e a gente está aqui para discutir um pouco o que foi essa experiência, principalmente comparando dados e o impacto desse sistema de cotas nas nossas instituições universitárias. A expectativa para o segundo dia de audiência era grande. Samuel Emílio, coordenador da Educafro, veio com aproximadamente 50 pessoas de São Paulo só para participar da discussão. A Educafro hoje é uma instituição que trabalha com inserção de negros e brancos pobres dentro das universidades públicas e particulares. Mas o nosso foco mesmo é construir estratégias, políticas públicas para inserir o negro e o branco pobre dentro da faculdade pública. Então, esse é o principal motivo pelo qual a gente veio nessa audiência pública da Unicamp e na primeira também. E a gente vai vir na terceira com outro ônibus, com certeza, porque realmente esse é o nosso foco. Querendo ou não, o Unicamp e o USP e o Unesp são referências para o país inteiro. A gente quer, sim, aproveitar esse modelo para construir algo que seja replicável. Então, se a federal lá no Mato Grosso, a federal lá no Acre, quiser replicar um modelo bacana de adoção de cotas, é isso que a gente quer que a Unicamp se torne, uma real referência. Então, é por isso que a gente traz sempre embasamento e muita gente para falar, porque é importante que a gente não erre novamente. A ausência de membros do Conselho Universitário, o Consul, na audiência foi criticada novamente pelos participantes. Nossa principal expectativa é que os conselheiros da Unicamp estejam presentes. Porque, infelizmente, na última assembleia, no meio dos 90 conselheiros da Unicamp que deveriam estar aqui, nem 10 compareceram. E isso magoou bastante a Educafra, a gente criou estratégias para tentar convencer eles a virem hoje também. E essa é a nossa principal expectativa. Depois disso, a gente quer que a Unicamp entenda que, além das cotas, a gente precisa fazer com que essas cotas realmente dêem certo. Então, é o exemplo da Federal de Pelotas, por exemplo, que acabou de expulsar 24 alunos da medicina porque eles fraudaram as cotas para negros na universidade. E a gente não quer que a Unicamp cometa esse erro. Todas as mazelas do passado, a gente não quer que elas sejam repetidas. Seria bom se todos pudessem estar aqui ouvindo todas as manifestações, todas as apresentações dos convidados. Mas é muito difícil você também entrar na agenda das pessoas, dos diretores que são membros do consulho, todos os representantes, docentes, enfim. Porque, às vezes, não coincide o tempo para vir aqui. O fato é que eles vão conhecer tudo o que houve aqui. Será um relatório de todas as gravações, de todas as transcrições das falas. Eles vão conhecer isso num consul extraordinário. A proposta da reitoria, do professor Tadeu, é que haja, primeiro, um consul extraordinário só para discutir, não para deliberar, só para discutir esse trabalho todo e uma possível proposta para a Unicamp. E depois haverá um consul onde o Conselho vai avaliar e deliberar. Então, aquilo que eles não puderam conhecer aqui, eles vão conhecer num relatório de discussão de um dia inteiro. A próxima audiência pública para discutir cotas raciais na Unicamp acontece em dezembro. Na última etapa, será discutido o programa de ação afirmativa da Unicamp, o PAES, e como ele se difere das cotas raciais. E aí A próxima audiência pública para discutir o programa de ação afirmativa da Unicamp. E aí